Vamos pegar um projeto já existente, já preparado, e trabalhar na ferramenta o registro dessas durações. Justamente nós temos atividades, eu vou promover o sequenciamento, criar uma pequena rede, em função de tudo que nós já conversamos no tópico 2, em função de tudo que nós apresentamos no tópico 1 com estruturas, e a partir daí vamos trabalhar como inserir as durações das atividades, através das técnicas, ou de algumas das técnicas apresentadas. Promovi um sequenciamento básico e agora eu vou mostrar que o marco de controle foram selecionados com CTRL e vou pedir para que as propriedades sejam apresentadas e eu vou marcar aqui tipo marco do projeto. Observe que na ferramenta CPM, a versão ultralight, nós deveríamos ver apenas duração, RAMOC, marcos de projeto. E nessa tela, na versão CPM, está aparecendo também outros dois tipos que não fazem parte dessa versão reduzida, que é a produtividade e o suíte. Uma vez transformado em marcos, calculando, os marcos aparecem, eu termino o sequenciamento, colocando, através do cursor aranha, essas ligações e pedindo para mais uma vez calcular, checando a integridade da rede, para ver se não tem nada que esteja sem predecessor e sucessor, coloco mais dois marcos, início de projeto, término de projeto, seleciono os dois, botão direito, botão direito, propriedades, defino como marco de projeto, seleciono, e ligo o início do projeto a cada ramo de produção. Ou seleciono os dois términos de ramo, botão direito, ligações, para um selecionado, e esse um selecionado será o término do projeto. Vamos ver, calculando, agora temos a rede fechada, temos todas as características já discutidas no tópico 2, e vamos trabalhar agora no tópico 3, algumas restrições novas, e um atributo, que nós estamos comentando agora, o atributo duração. Nós sempre falaremos sobre restrição e atributos. Esse atributo duração apresenta o prazo, a quantidade de tempo necessária para produzir a atividade dentro do projeto. E duração, botão direito, mostrar colunas, duração horas restantes, duração dias restantes, duração horas restantes, e duração dias restantes, porque o princípio dessa ferramenta trabalha com saldo. Saldo e o real vão fornecer o tempo total de prazo, ou o prazo total para a realização. Como nós não começamos nada no projeto, a duração restante, o prazo restante é o próprio prazo da atividade. Elas nascem com 5 dias ou 40 horas. Então nós vamos conversar aqui sobre horas, período útil de trabalho, horas. O entendimento de dias, mês, semana, está amarrado forçosamente ao calendário. E nós estamos falando de duração antes de falar de calendário. Para ficar mais forte o entendimento de que calendário, ou liberação para trabalho, ou consideração do que é um período útil comercial para trabalho, tem conotação forte de restrição. Nós vamos trabalhar aqui entendendo que os vermelhos representam dias não trabalhados, e com isso o que é 5 de prazo, nos parece mais que 5, nos quadradinhos que representam os dias de trabalho. A duração pode ser, como foi comentado, colocada como analogia, essa dura, essa dura, essa dura, tem um prazo de 24 horas de trabalho por experiências anteriores. Essa tem um prazo de 48 horas de trabalho por referências anteriores e semelhantes. A analogia, então, permitiria que nós colocássemos os prazos de execução, mais uma vez lembrando que, se isso é um atributo, esse atributo possui considerações, e as considerações são anotadas por conta de considerações do uso de certos recursos, considerações do uso de certas metodologias de trabalho, considerações por uso de equipamentos de maior ou menor produtividade. Mas aqui, nós estamos colocando as durações em função da experiência. Todo esse ramo aqui será referenciado pela duração por experiência, por analogia, por referência anterior. Quando eu pedir para calcular, as barras do diagrama gigante começam a se ajustar aos tamanhos proporcionais e os dias aqui nos parecem ser de oito horas. Dias de oito horas, dias de nove horas, dias de dez horas de trabalho cada um são condições particulares. Vamos falar sobre essas condições particulares quando nós estivermos falando de calendário. Por enquanto aqui, nosso objetivo é estudar como colocar as durações que nós já conhecemos, que nós vamos estimar ou que nós recebemos de fornecedores. Essa primeira alocação, essa primeira inserção de prazo foi feita em cima de referências e ideias e estudos e conhecimentos anteriores. Mas existe uma técnica, digamos assim, paramétrica. se nós temos que a produtividade é dois e meio e nós temos as quantidades, nós podemos escrever com certeza que nós temos duas mil unidades para fazer, mil e quinhentas unidades a produzir, seiscentos metros a construir, 350 toneladas a escavar, então nós temos unidades, unidades, metros, metros quadrados ou toneladas, como eu tinha comentado, e temos uma produtividade. se nós temos uma produtividade, nós podemos por fórmula definir que a duração vamos colocar aqui, vamos eliminar essas fórmulas, nós podemos dizer que a duração pode ser calculada por fórmula e essa fórmula está ligada à produtividade, a duração em horas, duração em horas restante será igual ao volume a ser produzido quer dizer, o volume a ser produzido ao volume restante, não o que já foi produzido, dividido pela produção em horas, essa produção foi um campo definido pelo usuário ou produtividade, então nós temos que a duração calculada não mais informada, ela é calculada em função de parâmetros volume, parâmetro produtividade, parâmetros volume e produtividade, acredito que agora com essas produtividades a duração vai estabelecer em função desses volumes e dessas produtividades, se eu alterar a duração à produtividade, para produtividade, por exemplo, 25 unidades por hora, 35 unidades por hora, 50 metros por hora e 40 toneladas por hora, então eu vou ter através da fórmula que nós desenvolvemos, que é a duração calculada por fórmula em função da produtividade, nós vamos ter prazos de execução paramétricos, para efeito de grandeza, eu vou colocar aqui 5 por hora e vou colocar 4 por hora, observe que os links estão se mantendo, mas as atividades não estão sendo reposicionadas no tempo por conta do cálculo, a rede está preservada, mas a disposição no calendário, no tempo, não foi preservada, não foi produzida, eu vou invocar a fórmula novamente, executar, tendo novas durações em dias, novas durações em horas, lembrando que esses dias são dias particulares desse projeto, que no nosso caso, em particular, possui 8 horas de trabalho por período, as fórmulas elas podem ser automáticas, para não ficarmos calculando fórmula e agendamento, então em fórmulas podemos ver que essa fórmula nas suas propriedades podem ser ajustadas para serem automaticamente invocadas ao final de cálculos, ao final de medições, ao final de avaliações de desempenho, então quando eu calcular o cronograma, ele automaticamente vai invocar as fórmulas que estão ajustadas com esse fim, agora nós temos o cálculo das durações em função de técnicas paramétricas, a estimativa dos três pontos e aqui eu vou guardar esse modo apenas como uma lembrança, modo paramétrico, o que permite a visualização de parâmetros. Vou gravar agora um modo novo para poder falar do estimativa de três pontos. Essa estimativa é um modelo matemático, mas também ajuda a dar uma estimativa, como o nome já diz, de prazo de realização. Aqui eu vou fazer então uma fase três só para poder utilizar essa técnica. Agora aqui já com uma fase três montada, eu vou primeiro desabilitar o cálculo automático daquela fórmula para não haver dois cálculos automáticos em cima de projetos com atividades com metodologias de estimativa de prazo diferente. Eu vou colocar aqui não a produtividade, eu vou colocar aqui três campos novos chamados duração otimista, seria uma duração, um prazo de realização em condições numericamente falando ótimas, melhores, mais confortáveis, mais positivas, vamos ter uma duração mais provável, também numérica, vamos ter uma duração pessimista, digamos, também numérica, nas piores condições, nas condições menos aparentemente favoráveis ao trabalho. aqui eu vou manter essas durações, e eu diria o seguinte, vamos dizer que a duração em horas mais provável, assim como a duração otimista, assim como a duração pessimista, nas outras atividades, elas são iguais por conta da aplicação de uma fórmula que nós vamos fazer agora, mas que aqui nós tivéssemos atividades a princípio com o mesmo tempo de execução para quantidades diferentes e distintas, mas que nós tivéssemos que 40 horas fosse o tempo mais provável para fazer, mas que é conhecido que em condições adversas, nós teríamos a condição de ter otimista, adversas não é bom, é ruim, 48 horas, historicamente nós encontramos nessa atividade 42 horas, historicamente tivemos conhecimento de ter sido realizada até em 56 horas e até em 48 horas, por outro lado, em condições mais favoráveis, nós encontramos esses resultados, isso com uma estimativa de três pontos de referência, de três níveis de histórico de apontamentos de experiência, nós podemos dizer que essas três referências poderiam compor um resultado médio dado pelas expectativas que você pode observar na literatura que existe ou no material didático que nós fornecemos seria através de uma fórmula simplificada duração calculada por três pontos que teria de fato a duração em horas restantes sendo igual uma média ponderada parênteses de duração otimista mais quatro vezes aquela duração mais provável mais a duração pessimista e como é uma média ponderada e são seis pesos vamos dividir por seis isso vai dar o resultado semelhante a uma média de uma curva probabilística de durações tendo esses pontos como pontos novos se nós executarmos teremos aqui a média das durações nós aplicamos três métodos de cálculo de prazo durações ao mesmo tempo na ferramenta mas quando nós colocamos uma fórmula para fazer essa avaliação esse cálculo ela é aplicada a todas as atividades do projeto então por conta disso e por nós estamos utilizando aqui nesse momento três técnicas diferentes eu refiz a fórmula e eu fiz isso com outros passos de apoio e parei a gravação justamente para economizar tempo de apresentação mas eu posso apresentar agora os resultados as três técnicas de estimativa de prazo elas são colocadas na fórmula que vamos mudar o nome é duração do cálculo de durações por diversas estimativas por diversas técnicas ficaria melhor assim e a fórmula aparece aqui e eu vou dar um destaque maior aqui o campo duração remanescente é igual a soma do resultado dessas três técnicas ou aqui temos um if ou uma ou outra ou outra eu vou mostrar como é que eu cheguei a esse a esse resultado mostrando que além do volume nós temos os espaços para o preenchimento dos três pontos mas também nós temos o espaço para o preenchimento da produtividade então a técnica por produtividade por parâmetro a técnica da estimativa dos três pontos e técnica nenhuma onde eu lanço a duração por analogia direto no campo duração remanescente então repetindo eu tenho os campos criados para abrigar os três pontos da estimativa dos três pontos e temos os campos criados para apoiar a estimativa paramétrica um volume com uma produtividade apresenta um prazo de realização calculado três pontos diferentes calculados apresenta uma estimativa um prazo calculado e a alocação direta desse atributo por analogia retorna o próprio prazo estimado como nós estamos utilizando uma fórmula eu crio a fórmula da seguinte maneira se a duração planejada o prazo receberá a soma de três partes se o campo G que é o tipo de técnica utilizada vamos ver tipo de tipo de estimativa eu queria um campo livre tipo texto cujos valores são nenhuma técnica ou alocação direta dois paramétrica três três pontos ou outra técnica qualquer e eu forcei que fosse enumerado ou seja fosse fixo eu preenchi que essa fase possui atividades onde não haverá um cálculo para substituir a duração estimada a duração estimada será feita por analogia aqui eu defini que eu escolho a técnica paramétrica e vai levar em conta os campos que foram criados e os volumes existentes e aqui eu escolhi a técnica nos três pontos que vai levar em conta os três pontos e não a produtividade nem o volume e vai colocar o prazo calculado como é que a fórmula simples anteriormente passa a funcionar agora se a produtividade desculpa se a técnica de estimativa for a número um então usamos durplan que é duração remanescente para atribuir a duração remanescente caso contrário assume zero se a técnica for a segunda então a duração remanescente será igual ao volume dividido pela produtividade caso contrário recebe zero como elas são excludentes se eu escolho essa a duração remanescente recebe essa informação e ignora as outras duas porque as outras duas serão zero zero somado não altera o valor porém se a técnica utilizada de estimativa for a segunda a duração remanescente assumirá esse cálculo mais zero mais zero e por fim se a técnica utilizada for estimativa dos três pontos a duração final o prazo remanescente planejado recebe zero mais zero mais atendido a esse elemento a fórmula ponderada com peso seis dessa maneira com uma fórmula só eu posso calcular por diversas técnicas e no caso de não colocar nada ele assume a própria duração planejada eu posso alterar essa fórmula para não ter que escrever nada aqui e só ser acionada se houver uma escolha diferente nesse caso por consciência estou colocando aqui forçosamente que eu estou adotando a técnica análoga com isso mexer na produtividade é claro eu tenho que sem esquecer eu tenho que fazer com que essa fórmula nova seja calculada automaticamente aqui eu altero as produtividades vamos ver essa aqui ficou muito grande vamos colocar aqui são quatro quatro toneladas por hora ao reagendar a fórmula é invocada e todo o processo é calculado eu tinha mais uma fórmula perdida que é essa aqui eu vou eliminar que agora nós temos uma fórmula única que faz todo o trabalho o projeto se eu decidir que essa atividade será feita na forma dos três pontos pelo cálculo dos três pontos eu posso dizer que tradicionalmente são setenta horas numa condição pessimista chegamos a noventa horas de execução para esse volume e numa condição muito otimista chegamos no máximo a esse valor como eu alterei aqui provavelmente aqui nós teremos a média e não mais o cálculo da probabilidade da produtividade inicialmente montada vamos ver chegamos então aqui a setenta e três mesmo que eu colocasse uma produtividade de oito mil metros por hora esse valor não seria alterado porque consideramos agora essa metodologia aqui encontramos cem horas se eu usar nenhuma técnica específica de cálculo indireto mas sim escrever oitenta horas a fórmula vai levar em conta essa técnica desprezando produtividade ou pontos por aqui é o uso de fórmulas aqui aliado a produção de modos eu vou criar um modo aqui especificamente para esse para esse fim permite que nós rapidamente cheguemos ao modo de trabalho de estimativa com os campos já criados produzidos com uma fórmula já definida testada para alcançar os resultados de forma automática modelando diversas técnicas de estimativa aqui apresentamos três basicamente mas serve para ilustrar como a ferramenta suporta não só o uso das técnicas como as modelagens necessárias para isso os parâmetros utilizados aqui foram produtividade e volume poderíamos ter o parâmetro regionalidade características de equipe e tudo isso junto traria um valor de duração diferente por conta dos diferentes parâmetros configurados que estão interessados v阪 inclui para o